Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pela visão do estrategista neste momento, para comentar a operação da Vitia, da produtora de fertilizantes especiais defensivos biológicos, é bem importante para entender o que a operação faz, ver o vídeo da IPO que está aqui embaixo na descrição desse vídeo, uma vez que lá a gente entra na explicação da operação de forma estrutural, eu não vou ficar fazendo isso a cada análise, porque é uma perda de tempo sem necessidade. Você ter tendo compreendido a operação uma vez, não precisa ficar toda a análise relembrando o negócio. A estrutura de acionistas na tela, apenas para informação, a gente segue para a evolução do preço desde a última análise na sequência, com forte queda. O resultado que veio ainda mais pressionado nesse trimestre não é o cerne da questão, pelo menos para a minha avaliação como investimento aqui, a questão é justamente a operação estar presente num setor que é muito positivo, está vinculado ali a uma parte extremamente relevante da economia brasileira, que é o agro, mas ainda extremamente incipiente, que deve levar um bom tempo para a consolidação e efetivamente aqui você ter capacidade de ter uma operação com maior tamanho, maior relevância e justamente menos afetada por oscilação de curto prazo no que tange ali a operação financeira, maior redução de custo e por aí vai. Eu vejo a Vítia como algo para um período mais ameno do mercado financeiro, uma vez que a gente tem muitos ativos bem mais agressivos no portfólio, com maior discrepância entre preço, entrega operacional, capacidade de manutenção de operação, mesmo em momentos mais voláteis, que não é o caso aqui, ela é muito afetada por qualquer alteração no cenário, está a questão de custo e oportunidade. Comentários da gestão na tela para o pause, apenas para dar um pouco mais de cor. Iniciando do DELD, a gente tem a receita bruta por segmento com piora generalizada, ajuda a dar uma ideia da representatividade de cada pedaço aí na operação como um todo. A gestão fala em luz no fim do túnel e do pior ter passado nesse período aí de 2023, que foi mais pesado para a operação. Agora aí a gente está falando na verdade do primeiro mês de 2024, mas vinha numa consistente pressão quantitiva. está seguindo com a margem bruta por segmento também com piora generalizada, está ali na parte final ali do minerais, se não me engano. Bom, está aí na tela, a gente tem uma piora na margem com uma redução do tamanho, eles estão tentando reduzir ali ao mínimo do mínimo essa participação, então ele deve ser quase extinguido. EBIT ajustado com forte queda também, está valor nominal e margem, está agressivamente reduzido, a operação de menor porte, como dito em setor recipiente, acaba sendo afetada aí de forma mais agressiva por volatilidades de momento setorial, clima e por aí vai. Lucro líquido indo a virtualmente zero, fechando aqui o resultado da operação financeira, em resumo, não foi um trimestre positivo. A parte mais relevante do acompanhamento sempre é pesquisa, desenvolvimento e investimento em novas plantas e por aí vai, especialmente nesse início de expansão e construção de um setor. Então a gente tem o CAPEX na tela com planta de macrobiológicos com a operação iniciada, o REMPAP é mais lento, dado que se trata de insetos e por aí vai. Então a gente tem aí um espaço para a operação evoluir isso de forma mais paulatina. Passando a pesquisa de desenvolvimento, a gente tem ela correspondendo a 6,3% da receita líquida, um aumento ali versus os 4,8% do mesmo período do ano passado e com duas novas recomendações de uso, nada muito exuberante aqui. A alavancagem vem com aumento, mas o aumento é pela queda da EBITDA dos últimos 12 meses, uma vez que a gente tem forte redução na dívida líquida, ano contra ano. Está aqui 1,7 vezes dívida líquida sobre EBITDA versus 1,12 vezes dívida líquida sobre EBITDA no mesmo período do ano passado. Aqui a gente faz versus o mesmo período do ano passado, porque a gente tem claramente sazonalidade, então não dá para ficar comparando trimestre contra trimestre. Finalizando, a operação está no setor que eu vejo como muito positivo, o impacto ambiental é muito menor do que defensivos e aditivos químicos, então isso aqui tem um horizonte que eu vejo como muito, muito positivo, e ao mesmo tempo muito incipiente o setor como um todo, com espaço para crescimento enorme, o que me faz desconsiderar a questão do resultado pontual específico, a operação patina um pouco mais, porque não tem ainda volume, escala suficiente para ter resultados mais consistentes e menos afetados por volatilidade do mercado, e justamente focar na capacidade de continuidade da operação, que eu não vejo ameaçada até o momento. Então tudo que a operação tem que fazer é basicamente sobreviver a esses momentos mais pesados e ir justamente cada vez mais consolidando a posição num setor que ainda é muito incipiente, e consolidando justamente a relevância setorial que se mostra linha aliada, alinhada com pesquisa de desenvolvimento e o CAPEX auxiliando, ou seja, a operação construindo cada vez mais a capacidade de operar, desenvolvendo novas habilidades aqui, de lidar com plantação, agro e por aí vai, e não morrendo nesse processo. A competição especificamente não me incomoda, porque a gente tem um setor ainda muito incipiente, que quanto mais considerado for, mais cresce esse bolo, então não vejo dificuldade da operação ali de operar, não é como se fosse um sistema consolidado onde está todo mundo tentando roubar o mercado do outro. Na verdade, a gente está num andamento aqui de construção desse setor. Então essa parte desse momento não incomoda. Ativo afastado do radar no momento, uma vez que o desenvolvimento do setor, aparentemente pelo que a gente tem acompanhado, deve ser bem palotino, bem vagaroso, aí a gente tem vários ativos descontados no portfólio, vários ativos que chamam mais atenção, que tem uma dinâmica que deve responder muito mais rapidamente, de modo que não tem pressa para alocação aqui. É uma questão de custo e oportunidade. E dúvida! Duvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só é lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um beijo a todo mundo e nos vemos no Movimentos da Semana, que teve o Movimentos da Semana. Então, algo mais divertido. Valeu, galera. Beijão! Tchau! Tchau!